Você está querendo comprar um imã para fazer suas pescas magnéticas? Não sabe qual comprar? Fica aí no vídeo que eu vou explicar todos para vocês qual o imã que você deve comprar de custo-benefício, né? Quanto mais forte, melhor, mais custo-benefício e vou explicar algumas coisas para você entender como funciona o imã daí você vai decidir qual que você vai comprar Então vem comigo que eu vou explicar para vocês hoje Saudações! Hoje eu vou mostrar para vocês o imã Eu já comprei o imã, está aqui na caixinha Então tem vários detalhes, várias observações várias curiosidades que eu vou mostrar para vocês Esse aqui é um imã de 110 kg Então ele vem com outra caixinha por fora e essa caixinha aqui vem com o imã aqui dentro Chega de perto que eu vou mostrar para vocês como que ele vem acomodado nessa caixinha aqui Mas antes de eu abrir essa caixa que eu ia mostrar para vocês eu vou dar uma super dica para você Você quer saber um dos imãs mais fortes que a gente pode ter aí hoje? É você clicando no botão se inscrever no canal aí para você saber os novos conteúdos que a gente vai postar no canal aí O melhor imã que existe é esse Clica aí, se inscreve no canal Então eu vou abrir aqui para vocês agora Primeira coisa A gente abrindo aqui a gente já vê um pedaço de uma espécie de um isopor uma espécie de um isopor aqui e o imã está aqui dentro Então é um imã de 110 kg Já está aqui com a alça aqui com esse gancho aqui que a gente vai amarrar a corda Aguarda aí até o final do vídeo eu vou explicar para vocês como amarrar a corda aqui nesse imã Então vamos lá A especificação desse imã A lateral ele está com 1,2 cm Então está dando 12 mm O tamanho da bolacha aqui está 6 cm 60 mm É o tamanho desse imã aqui que a gente tem aqui que a gente comprou É um pezinho razoável Primeiramente Se esse imã for Se você grudar esse imã em área mais arredondada E ele exige uma força Vendo Ele não tem uma A força de 110 kg Então ele solta mais facilmente Isso é um ferro Um material bem espesso Então ele vai segurar o material Ele vai ter a força para levar o material Mas ele não tem uma boa fixação Já o material fino Uma chapa fina Ele também não tem uma boa fixação Está vendo? É claro Ele vai levar esse material Ele vai conseguir Transportar esse material Mas se esse material estiver preso Ele talvez tenha dificuldade para estar tirando o material Esse imã Ele vai carregar 110 kg Se ele tiver uma chapa grossa Um material grosso Que aí ele vai grudar Na sua superfície total E aí ele vai ter uma boa força Aqui ó Já Já grudou E pode fazer força Que não solta Então assim Olha Vai dar trabalho Então assim Precisa ter um material grosso E uma Né? E uma Que ele encoste realmente No material Agora Uma observação Se a gente tiver aqui um Ele veio nesse Nesse espécie de isopor Se tiver ele aqui Algum material Olha aqui Existe uma pequena tração Ó Até mexe no material Tá? Ó Existe uma pequena tração Mas Olha aí ó Com um dedo Eu tiro O imã Do material Então se ele tiver Por exemplo Com material por cima Alguma coisa Que impeça Esse contato total Ele não vai Grudar No material Tá vendo? Então são várias Situações Que talvez Faça o seu imã Não grudar No material Então olha Pra você ver Ó Eu solto O imã Do material Né? Facilmente E aqui Pra teste De espessura Então Esse isopor Né? Ele tá com Um centímetro Tá? Dez milímetros Então ele tem Dez milímetros E isso já Impede Desse imã De cento e dez quilos A não ter uma tração Tão forte Olha Existe uma tração Tá vendo? Tá mexendo aqui No grifo Mas Não consegue Grudar realmente Né? Fixar aí No grifo Tá certo? Vocês viram os testes aí Que a gente fez Comenta aí O que você achou Da força Desse imã Aqui Se você achou Forte Se você achou Não tão forte Assim Comenta aí Que eu quero saber O que vocês acharam Desse imã São esses detalhes Que você tem que se atentar Quando for querer Comprar um imã desse Tá? O melhor custo-benefício Eu acho que hoje Você vai ter Seria esse daqui Tá? Esse imã aqui Eu não vou deixar O vendedor Né? Que eu comprei Isso aqui pra vocês Tá? Mas se você pesquisar Aí pela internet Mercado Livre Você vai encontrar Esse imã aqui Agora se tiver um vendedor Que quiser patrocinar a gente A gente Só entrar em contato Que a gente conversa Eu vou amarrar ele Tá? Eu andei pesquisando Algumas formas Tá? E eu acho que a forma Talvez melhor que seja É uma forma aí Que o pessoal já tá usando E eu vou explicar pra vocês Então vamos lá A amarração é bem simples Chega aqui comigo Eu só vou Botar em cima da caixa Aqui pra facilitar A explicação Eu já tô com a corda aqui Pegar a ponta certa Então agora Eu vou ensinar vocês A dar um nó No imã Né? Com a corda Mas antes Esquece não Dá aquele like Ajuda a gente Isso faz maior diferença A gente manter O conteúdo aí no canal Então bora lá Que eu vou ensinar pra vocês agora Como fazer o nó Nesse gancho aqui Nessa alça aqui Bora lá E a corda Que a gente tá usando Essa corda A corda que a gente vai usar Ela tá dando 5 milímetros Tá? Meio centímetro Então vamos lá A gente vai Pegar aqui Fazer uma alça Né? De uns 2 palmos Mais ou menos A gente vai passar Pelo imã aqui Ó Certo? Aí vai pegar a ponta Solta E a gente vai começar Enrolar aqui No pé Do imã Aqui Então a gente vai dar Umas 4, 5 voltas Né? Aí vai sobrar Essa ponta aqui A gente vai colocar Dentro dessa alça E vai puxar Quando puxar A corda vai correr Né? A alça vai fechar E já vai montar O nosso nó Tá? Esse nó Quanto mais Você puxar Mais esse nó Vai apertar Então com isso A chance de você perder O imã Vai ser diminuído Né? Então ficou bem Vai ficar Quanto mais você puxar Mais essa alça Vai fechar Tá? E aí Esse é o nó Que a gente Vai usar aqui No nosso imã Tá? Então Acho que é um dos melhores Nó Né? Então como vocês viram Né? É a melhor forma aí Da gente Amarrar O nosso imã Tá? E pra soltar isso aqui Dependendo como A força já for Tracionada aqui É só cortando Você não vai conseguir Desatar Então é isso aí galera É o imã 110 kg Né? O nó Feito aqui Né? Tô Bem apertado já Já mostrei pra vocês Então é isso aí Então é isso aí Se estiver ficando por aqui Não se esquece Inscreve no canal Comenta aí o que você achou Desse imã De 110 kg Se você compraria ou não Tá? Hoje eu acho que está na faixa De uns 150 Tá? Um imã desse Né? Esse é o começo Começo do ano Né? De 2002 Então o imã Tá custando A faixa de uns 150 Média, né? E Comenta aí o que você achou Não se esquece De compartilhar Com seus amigos Valeu Forte abraço E Fui Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri